. 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 É muito bom! É! Entrou de primeira! Não, e olha por baixo! É! Olha aí, Maurício! Muito bem legal! Aí tem a carenagem que você fez conforme... Fiz com a carenagem no lugar, você viu? Bem lindo! Aí tirei! Com a mesa! Com a mesa! Com a mesa! Olha lá! Olha ele aí! Cheguei! Olha isso! Ué, eu faço partido aqui, meu filho! Não fica quando eu for fora! Essa é aquela lá? Não! É! 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 Você derra com um pedaço Agora você, pé quinto Alô, Linho Alô, Linho Vou apertando, tá, Rô? Ele cola, cola o enrolador, hein? Enrolador profissional Ele enrola o alternador de opiniões Alô É A A E E A E A A Já está isolado. Já está isolado. Mas já está bem desligado. Por isso que ele fez assim. A lâmpada é desligada assim. É. Perfect. Tem escrito aqui. Calma, amor. Calma, amor. Calma, amor. E aí, amor? Você está fechando? Eu. Está ouvindo? Está ouvindo quando a tal? Está funcionando? Está funcionando. O que é, Sr. Bob? Só clara. Está apertado tudo aí, Rob. Isso. Perta bem. Só os dois seus aí. Está apertado. Pode dar uma partida. Pode dar. Pode dar uma partida. Vai dar uma partida. Vai dar uma partida. Vai dar um apertar e olhar aí. Três. Fortais. Vigou, Monção? Luz verde. Está feita. Bora Tá vazando Então, eu quero ver onde é Tá vazando Vai, fica lá Aqui, vai Aqui, vai A coisa é assim, a gente Não tem que ser calado assim, não Não, isso não é É, vai com a sua parte Eu quero pegar uma na outra É, elas são intercaladas Assim, vai dar Aí eu achei que eu tava apertando Apertando uma Aí apertando a outra Na verdade eu tava apertando uma daqui Um de lá Um de aqui E soltou e relaxou É assim É assim Não Não? Não Vou apertar o lado de ela Deixar E aí E aí E aí E aí E aí Aí as duas orelhinhas Bate aí Aí o Roberto Deu uma Desgastada Pra ele encaixar assim As duas Aí agora na hora de coisar Uma em cima da outra E aí E aí E aí E aí Aí E 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 aí Ah, mas é que o Gui passou ali Tô, né? Tô 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 Deixa eu pegar uma criança com um clima, aralho Tô forte hein, quero ver se esse cara vai aguentar Ele tem cara de ser bravão? Não conheço ele É, mas ele pode ganhar muito barulho Então os caras não sabiam que estavam filmando, filmamos tudo aqui, Santos e Roberto, tem problema? Filmei aí vocês brigando e tudo Monstro louco errando o parafuso Não é cara, é intercalado o negócio, eu não sabia que era intercalado Então é isso aí, foi a colocação do escape, acabamos de fazer o escape né, para Yamaha R6 E ficou uma peça muito linda Uma peça única, não mexemos em nada no original da moto né, a gente parte do zero Desde buchas, flanges, só usamos as porcas né, os prisioneiros são originais da moto O lugar da sonda é respeitado, a válvula é isolada, os cabinhos da válvula dela São esses aqui ó, vão ser colocados ali escondidos em algum lugar E é isso aí, uma linda peça E o mais importante é o preço né, R$1.190,00, brincadeira Acho que abaixou, ah não, é o mesmo preço Esse bar, sinal que nós abaixamos, só os outros escapes Então é isso aí Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo, vamos montar a carinagem dela agora, é nóis, tamo junto E aí, é isso aí